Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Deixa eu dar uma olhadinha. Oi, Juliana Silva, boa noite, bem-vinda. Oi, Rosângela, oi, Marilene, oi, Liliane, oi, Aline, oi, Mayara, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. O nosso tema de hoje, lembra que nós fizemos uma votação semana passada e na votação o tema de hoje foi o segundo mais votado. Coloquei três temas para que vocês pudessem escolher qual que vocês tinham mais afinidade. E nós fizemos a live na semana passada e a de hoje foi o segundo mais votado, que é como lidar com o medo paralisante que a ansiedade causa. A maioria das pessoas que têm ansiedade disfuncional, elas têm esse medo, e é um medo paralisante, um medo que limita, que dificulta a pessoa a conseguir lidar com as atividades do dia a dia, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, sejam muito bem-vindos. A Juliana colocou assim, boa noite, ao ficar ansiosa afeta a garganta, parece que ela fecha e eu fico engolindo toda hora. Sim, isso é próprio da ansiedade, Juliana. Relaxamento vai te ajudar com isso, né? Porque realmente tem pessoas que sentem até, tem um vídeo aqui no canal, depois você procura, que é sobre um bolo na garganta. Tem pessoas que sentem um nó, outros, um bolo na garganta. Então, pode acontecer isso mesmo. Coloca nos comentários se vocês estão me vendo, me ouvindo. Porque eu já comecei falando, aí eu nem vi se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho. Oi, Jordânia. Oi, Edilaine. Bem-vinda. Conceição, bem-vinda. Estão me vendo e me ouvindo? Que bom, que bom que estão me vendo. A Liliane colocou aqui, obrigada, Liliane, está me vendo, está me ouvindo. Oi, Nayara. Muito bom. Muito bom ver vocês, falar com vocês, na verdade, né? Mas é importante a gente perceber que isso pode acontecer sim. Esse nó, esse bolo, é uma sensação, tá certo? A Rosângela falou assim, boa noite. Por que quando eu fico ansiosa, as minhas pernas ficam bambas? Tem pessoas que ficam tremendo a perna. É porque o circuito da ansiedade está ativado. Quando ele está ativado, a pessoa vai sentir os sintomas no próprio corpo. Então, pode acontecer sim. Por quê? Tem um... Quando o circuito de ansiedade está ativado, fica aquela questão de luta ou fuga, né? Então, dependendo se você vai... Isso é inconsciente, que a gente acaba manifestando no modo automático. Frente à ansiedade, a pessoa, ela se comporta de uma forma. Então, por isso que quando a gente explica sobre o início da ansiedade, como a ansiedade começa, a história da ansiedade... Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre a história da ansiedade. Que quando a gente está naquela indecisão de luta ou fuga, quando você decide que você vai fugir da situação, né? Mas isso não é nível consciente, como eu já expliquei. O que acontece? A pessoa fica com determinados comportamentos. Um deles é a perna bamba. A pessoa fica tremendo, né? Gera um cansaço, porque é uma pressão muito grande. Então, gera esse cansaço e esse desconforto. É por conta da ansiedade. Oi, Lúcia. Oi, Ana Lídia. Boa noite. Oi, Eliane. Boa noite. Mar Lúcia. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Oi, Eliane. Boa noite. Bem-vinda. A Marilene colocou assim... Boa noite. Hoje estou com a cabeça vaga, sem pensamentos. O que isso significa? Olha, eu não sei o que significa, mas quer dizer que você está com a cabeça... Como que a gente pode dizer? É como se você tivesse... Não é a ausência de pensamento. Sabe quando você está com a cabeça meio zonza? Isso é da ansiedade. Pode ser da ansiedade, sim. Quem já tem o diagnóstico de ansiedade, por isso que a gente fala. Tem sintomas de ansiedade que causam isso. Está muito atrelado à despersonalização. Que às vezes a pessoa se sente um pouco estranha. Por quê? Porque diminuiu os pensamentos, né? Então, isso pode causar, no primeiro momento, estranheza. Mas não necessariamente. Observa outros sintomas. Se isso te causa medo. Qual é a sensação que isso causa? Porque às vezes pode ter uma sensação prazerosa. Assim, uma sensação de calma, de bem-estar. Ou, dependendo, é uma sensação ruim. Então, é essa investigação que é importante você buscar entender. Pra você fazer essa avaliação. Tá certo? Então, assim, a gente brinca. Não sei o que significa. Mas o quê? Está muito atrelado à despersonalização. Que é a pessoa fica com a cabeça aérea. Entendeu? Parece que você não está meio que sintonizando. Isso acontece na despersonalização. Aí, depois você coloca aqui nos comentários. Se é isso mesmo que acontece. Sampaio, bem-vindo. Lucilene, boa noite. Oi, Edilane. A Edilane colocou assim. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Que eu estou lendo pelo computador. A Edilane colocou assim. Roseli, às vezes quando tenho crise, meu coração acelera. Sinto um calor. Aí, tomo água gelada. Escuto a meditação. Demora um pouco e vai passando. Então, é ansiedade mesmo? É, meu bem. É ansiedade mesmo. Se você tivesse algum problema, não iria passar com a meditação. Não iria passar com uma respiração. Então, senão as pessoas não iriam no cardiologista. Não tomariam medicação. Então, é importante a gente perceber isso. Você tem um diagnóstico de ansiedade? Isso é sempre importante a gente perguntar. Eu trabalho sempre com pessoas e eu sempre deixo bem claro. Que é sempre observar. Você tem o diagnóstico do médico para a ansiedade? Então, já mostra. Não, eu tenho, eu sei que é ansiedade. Eu já fui várias vezes, fiz todos os exames. Então, para que você tenha essa tranquilidade. Por quê? Porque isso acontece na ansiedade disfuncional. Tá certo? A ansiedade faz isso. O que que acontece? Quando você vê... Aí, a melhor parte que eu quero te falar para te ajudar nas crises é isso aqui. Quando você fala assim, escuta a medicação, demora um pouco, mas vai passando. É perceber que nada daquilo de ruim que você pensou acontece. É esse pedacinho final que precisa ser trabalhado para a redução da ansiedade. Porque é esse simples detalhe que vai fazer toda a diferença quando você começa a confiar em você. Por que que algumas pessoas melhoram mais rápido? Porque elas conseguem perceber isso. Esses detalhezinhos que quando a pessoa vem para a terapia individual, a gente vai pontuando. Olha, esse detalhe é importante. Então, quando você percebe, olha, eu fiz a meditação, eu fiz uma técnica de respiração e melhorou. Isso vai te dar segurança. Aí, você começa a confiar mais em você. Ajuda a diminuir o medo também. Por quê? Porque você começa a separar um pouco, a sair um pouco do problema. E trabalha em você o gerenciamento das suas emoções no momento da crise. Porque isso é importante. Lembra? A crise, os sintomas, eles são ruins, mas não são perigosos. Quando a gente entende isso, a gente aprende a lidar e gerenciar as nossas emoções. Faz sentido? Oi, Bertolina. Boa noite. Bem-vinda. Oi, Cleonice. Oi, Regiane. Bem-vinda. Oi, Nick. Bem-vinda. Então, é importantíssimo. A Nick colocou assim, doutora, eu tenho despersonalização e fico do jeito que você falou. Exatamente, acontece muito isso. A despersonalização, a pessoa fica muito aérea. Ela se sente, às vezes, desencaixada do próprio corpo. Parece que ela se sente e se vê diferente. Quando isso acontecer, o que a gente pode trabalhar? Para quem tem despersonalização, começa a olhar para você. Trabalha o autoconhecimento. Ah, eu estou diferente. Por que eu estou diferente? Por que eu estou diferente? Aprofunda mais esse relacionamento com você, para te ajudar a perceber. Eu me sinto estranha, eu me sinto diferente. Mas esse estranhamento está desconfortável? O que é que está desconfortável? Quando você faz metacognição, você pensa sobre o seu próprio pensamento, você começa a entender mais o que você está sentindo. E isso ajuda na redução da ansiedade. Você vai parando com o medo da despersonalização. Porque a despersonalização é um sintoma que assusta muito. Muitas pessoas têm medo, porque realmente ele é muito ruim. Então, isso faz com que a gente potencialize, aumente ainda mais os sintomas. Por isso que é importante você se questionar, você filtrar os pensamentos e entender cada vez mais aprofundando para que você consiga gerenciar essas emoções no momento da crise. Oi, Josilene. A Ana Lígia colocou, eu tenho arritmia, já fiz cirurgia faz um ano. Voltei agora, fiz o exame e estou de novo com arritmia. A arritmia que eu tenho é crônica. Tento não ficar muito ansiosa, senão piora arritmia. Sim, aí o que você pode trabalhar? Trabalhe em você situações que te causam bem-estar, que te causam prazer saudável. Então, aposte em relaxamento, aposte em coisas que vão te deixar calmo, que vão te tranquilizar. Isso vai ajudar bastante. E na ansiedade, o que que acontece? Na ansiedade, quanto mais você usa o relaxamento, você vai tirando os gatilhos que causam tensão, que fazem com que aumente o seu medo, a sua preocupação. Então, é importante a gente trabalhar isso, isso vai ajudar bastante. Então, a arritmia, ela causa um mal-estar. Mas é perceber o quê? Estou medicada? Estou fazendo tudo que o médico está prescrevendo? Sim, então eu vou tentar hoje melhorar o meu dia. Comece a trazer sensações prazerosas para o seu dia, que você vai perceber que você vai ter também uma sensação melhor. Tá certo? A Lini colocou assim, quando eu não ligo para os sintomas, ele passa mais rápido. Sim, essa é a ideia. Por quê? Na verdade, aumentam os sintomas, por quê? Onde foca, aumenta. Então, se eu focar demais, o que que vai acontecer? Se eu focar demais, eu vou potencializar isso. É o grau de importância que eu dou. Então, é importantíssimo a gente entender. Se tá aumentando, qual o grau de importância que eu tô dando pra essa mesma situação? Tá bom? Então, é importantíssimo. A Lucilene colocou, quando a pressão arterial aumenta pela ansiedade, como agir? Da mesma forma. Da mesma forma que a ansiedade, da mesma forma que quando tá com a arritmia, que eu expliquei agora. Trabalhar o relaxamento. Trabalhar seus pensamentos. Trabalhar sua interpretação com relação ao que tá acontecendo com você. Isso vai ajudar bastante. Por quê? Porque você tira o imediatismo que a ansiedade causa. Normalmente, a ansiedade, ela vai causar um imediatismo. Vai querer achar que é perigo em situações que, na verdade, não tem nada a ver. Não tem perigo nenhum. Mas a ansiedade gera essa inquietação. Tá certo? A Lucilene abençoe você por nos ajudar. Que bom, eu fico feliz por estar colaborando. Esse nosso encontro, na terça, na quinta-feira, é justamente pra ir tirando as dúvidas de vocês. Pra vocês aprenderem a gerenciar suas emoções. Hoje, o lembrete foi muito legal, que era sobre as frustrações. Como que a gente lida com frustração, né? O medo, o medo, ele também tá relacionado a isso. Dependendo da frustração que eu passo. Como que eu lido com essa informação? Então, é importantíssimo a gente trabalhar isso em nós. Isso é aprender a gerenciar as emoções. A Bertolina colocou assim, eu respondi no grupo, mais meditação pra mim. Que bom, bom demais. Eu vou começar a fazer mais meditações, e assim que eu tiver um tempinho, e colocar no nosso grupo também, tá? A Dilene colocou que faz muito sentido. Quando acontece, dá medo, vai controlando a respiração, tenta se distrair e passa. Essa é a tranquilidade que a gente tem que ter quando a gente começa a aprender a lidar com a ansiedade disfuncional. Quando você aprende a lidar, você consegue perceber que até a sua postura é diferente. Por quê? Porque a sua interpretação é outra. A sua forma de agir é outra. Você não fica refém da situação. Você sabe gerenciar. Então, isso é importantíssimo. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A Nayara colocou que a ansiedade mexe com a pressão alta, ela pode oscilar, sim. Mas, geralmente, é um pico, depois ela volta. Pode acontecer, sim. Quem tem, geralmente, síndrome do jaleco branco, nossa, vai aferir a pressão, a pressão vai lá em cima, depois ela estabiliza novamente. É aquele pico. Mas pode, porque a pressão é muito sensível. Então, pode acontecer, sim. Tá certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, nas perguntinhas de... Oi, Erika, você tá aqui. Boa noite. Ela colocou... Por que eu tento não focar no mais difícil? Eu acho que vou ter um treco. Não sei por que esse pensamento. Já sei que é ansiedade e pânico, mas não consigo sair disso. Por quê? Porque você viciou nesse pensamento. Na verdade, pra você, é certeza que você vai ter alguma coisa. A sua interpretação. A gente brinca que é um vício, né? Mas que você interpretou que isso é real, que isso vai acontecer. Nossa, eu vou ter um treco. Na verdade, isso é uma catastrofização. E como que a gente lida com isso? Peraí, das outras vezes, você teve esse mesmo treco que você tá falando, tá dizendo? Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E isso é importante. A gente separar na ansiedade disfuncional. O nosso pensamento, ele lida como se tudo fosse verdade. Então, vem na nossa cabeça os cenários e a gente sente como se tivesse tendo um treco realmente. Mas lembra, não é treco. Não é... É desconfortável. É ansiedade. Quando eu entendo o que é ansiedade, nesse momento, o que eu posso fazer pra melhorar, pra me deixar mais confortável? Esse tem que ser o seu pensamento. Que é o quê? Eu senti o impacto da ansiedade disfuncional. Para tudo. Respira, olha e fala o que eu posso fazer pra melhorar o meu momento? Por quê? Porque isso vai fazer com que você tire o foco da sensação e foque em outra coisa externa a você. Aí você vai ver o que você vai fazer pra te ajudar a, nesse momento, tolerar esse desconforto que a ansiedade causa. Que é o que você diz de ter um treco. Por quê? Porque é angustiante. Só que é angustiante quando você só fica olhando pra isso. Quando você desvia a sua atenção, por isso que pra desviar a atenção tem que ser algo muito forte. Se não for forte e poderoso, do mesmo nível do impacto que isso gera, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir trocar o foco. Eu não vou conseguir desviar a minha atenção. Então, por isso que é importantíssimo. Tá certo? Então, busque fazer algo prazeroso. Porque aí é muito mais fácil de você conseguir fazer esse desvio. A Ana Paula colocou assim, boa noite, ansiedade me dá medo e nó na garganta. Será que é porque sou autoimune? Não necessariamente. É porque a ansiedade, o sintoma de ansiedade é isso. Tem pessoas que sentem como se fosse um bolo na garganta, um nó na garganta. É do próprio circuito de ansiedade ativado. Tá? Fique tranquila. É relacionado à ansiedade. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente. Vamos então começar a nossa live. Que agora eu tava respondendo até agora os questionamentos de vocês. E nós vamos começar com o nosso tema hoje. Como lidar com o medo paralisante que a ansiedade causa. E ela causa um medo, um pavor como se tudo fosse desesperador. E a gente vai aprender a lidar com isso hoje. Então lidar com o medo paralisante causado pela ansiedade é um desafio para todas as pessoas que têm ansiedade disfuncional. Por quê? Porque os sintomas, eles são desagradáveis, mas não são perigosos. Então o primeiro passo é a gente ter essa psicoeducação. O que é psicoeducação? Isso que eu tô fazendo com vocês. Trazendo isso pra vocês, essa informação que é ruim, mas não é perigoso. O que nós precisamos fazer? Entender que é da ansiedade ter alguns sintomas. Então tudo isso que eu comecei na nossa live é de psicoeducação. Pra que vocês entendam o transtorno de ansiedade. Entendam que a ansiedade disfuncional ela acaba nos limitando. Porque a gente lida normalmente como verdade os pensamentos e não como hipótese. Por isso que eles são tão intensos. Tá certo? Então é importante a gente entender que pra eu reduzir o meu medo eu preciso entrar em contato com esse medo. Mas é devagarinho. Tá certo? Por quê? Quanto mais você entra em contato pelo processo da habituação você vai conseguindo ter menos medo. Porque você vai vendo que nada daquilo acontece. Igual os depoimentos de hoje. Olha, eu tava com ansiedade, uma crise de ansiedade, eu fiz a respiração e passou. Por que passou? Porque eu consegui focar em outra coisa. Passou mais rápido. A sensação passou mais rápido. Esse desconforto passou mais rápido. Então quanto mais a gente aprende a gerenciar, melhor fica. E quanto mais você entende que às vezes é o grau de importância que nós damos pra situação, eu vou percebendo que a ansiedade em si ela faz eu pensar que tudo é uma catástrofe. Que eu não vou superar. Que eu não vou suportar. Como a Érica falou. Nossa, vai me dar um treco. Ou seja, vai acontecer uma coisa muito grave comigo. E não necessariamente. Quantas vezes a gente já sentiu a ansiedade disfuncional porque, por exemplo, no pânico a pessoa sente que ela vai morrer naquele momento. É real, pra ela é muito forte porque os sintomas vêm de uma vez. Tem pessoas que na ansiedade disfuncional também sente muito forte. Quem tem TAG, ansiedade generalizada, a ansiedade tá sempre em alta o tempo inteiro, o dia todo. E isso gera um cansaço, um esgotamento. Só que se eu alimento os meus pensamentos ansiosos porque eles vão vir de forma negativa. Aumenta o medo. Se eu começar a olhar e ver, ah, eu acho que é possível acontecer. O que acontece com o medo? Sobe, 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 sobe. Chegando a ficar, às vezes, incontrolável. Entra em pânico. Dependendo da situação. Então, por isso que é importantíssimo a gente aprender a lidar. Tá certo? O circuito de ansiedade, quando ele tá ativado, ele envolve pensamento, emoção e comportamento. E a minha interpretação sobre esses fatos. Voltei. Tinha dado uma quedinha de energia. Vocês estão me vendo e me ouvindo, gente? Eu consegui voltar que deu uma travada na internet. Eu vou esperar vocês me responderem se vocês estão me vendo e me ouvindo, tá? Ah, tá vendo? A Maria colocou. A Maria Santos colocou que tá vendo e ouvindo. Ai, que bom. Então, voltamos. Bom. A Ana Lígia tá vendo e ouvindo. Perfeito, gente. Então, vou continuar, então. Então, o que acontece? Quando a minha ansiedade desfuncional tá muito intensa, minha não, né? Quando a ansiedade desfuncional tá intensa, o que que vai acontecer? O meu corpo vai ter essa resposta de luta ou de fuga. O que que é isso, luta ou fuga? É como que eu vou lidar com essa situação. Então, é importantíssimo a gente buscar entender isso. Por quê? Tem pessoas que vão paralisar, que vão, tipo, ficar congelada, ela paralisa. Tem pessoas que vão lutar, que vão fugir. E só que daí, dependendo dessa interpretação de luta ou de fuga, que é o sintoma de ansiedade, eu vou ter determinados sintomas. Tá certo? Então, quando a gente entende isso, a gente aprende a lidar com esses sintomas no nosso corpo. Tá certo? Então, a importância de identificar os pensamentos. Quando a gente fala de pensamento, quando eu tenho muito medo, aprofunda mais o que que tá acontecendo, por que que eu tô com tanto medo? O que que tá me gerando esse medo? O que que eu tô achando? Qual é o desfecho que eu estou vendo? E isso vai fazendo com que eu separe, porque às vezes embola o quê? Eu misturo a realidade com o pensamento. Eu começo a misturar o que tá acontecendo no aqui e agora com o pensamento mágico. Na ansiedade disfuncional, observa que a pessoa, ela fica imaginando é como se viesse um trailer na cabeça dela de todos os desfechos possíveis e imagináveis. A nível de pensamento, tá acontecendo, mas no pensamento. No meu comportamento, na realidade, não. Aqui, no ambiente externo, não. Então, por isso que é importante a gente entender. Quando a gente entende, peraí, o meu corpo, ele tá sinalizando que tá muito perigoso. Mas talvez não seja necessariamente tão perigoso. Por isso que é importante a gente investigar os nossos pensamentos. Tá certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A Ana Paula falou... A Ana Paula já tinha respondido. Acho que travou. Meu chat travou aqui. O do computador. Deixa eu olhar aqui no celular, então. Oi, Gilmara. Ela falou que tá há mais de um mês tendo crise. Agora, graças a Deus, tá diminuindo. Que bom. busque se tá tendo muita crise. Trabalhe seus pensamentos. Trabalhe o questionamento. Traga pra realidade. Vê se faz sentido. Trabalhe o relaxamento. As técnicas de respiração. Então, se você tá tendo muito, muita ansiedade, o que que você pode fazer? Faz aquele treino de relaxamento muscular progressivo. Tem aqui no canal. Eu ensino a fazer o relaxamento no corpo todo. Ele ajuda demais. Por quê? Porque a gente tem que observar. Se eu tô tendo muita crise, como que estão os meus pensamentos? Como que tá a minha vida? Será que tá muito corrida? Então, é importantíssimo. Tá certo? A Luzia. Oi, Luzia. Bem-vinda. A Ana Lígia colocou que tá turva a imagem. Às vezes pode ser da internet. Às vezes um pico de internet. Daí vocês vão me falando se estão me vendo e me ouvindo. Mas estão conseguindo, gente? Coloca pra mim se vocês estão conseguindo. Vê e ouvir. Tá certo? Pode acontecer, às vezes, de dar uma oscilação na internet. Tá bom? Vamos lá. Bom, reconhecer o padrão de pensamento é uma coisa importante também. Ela tá vendo e ouvindo. a Marla colocou que hoje ela foi medicada. A Ana Paula falou que tá ouvindo e vendo bem. Então, foi só uma oscilação. Acontece mesmo da internet. Tá com muito medo. Olha pro ambiente externo, Marla. Olha pro ambiente que você tá e observa. Você está em perigo? sinaliza pra você. Porque, às vezes, tá tudo bem aqui fora. É aqui dentro que não tá bem. E daí, aqui dentro não tá bem, você vai buscar outras estratégias. Mas, primeira coisa, olha o ambiente. Você tá em casa? Você tá em perigo ou não? questiona, pontua pra você tudo que tá acontecendo com você. Não, eu tô em segurança, eu tô em casa, eu tô com a família ou com quem que eu estou. Esse medo, ele é um medo de quê? De crise. Quantas vezes você teve esse medo? Quantas vezes você já passou por essa situação? Então, comece a analisar isso. É isso que vai ajudar. Quando a gente começa a entender, a gente vai vendo que a gente consegue buscar alternativas pra melhorar o momento presente. Tá certo? A Aida falou assim, ontem eu fui no psiquiatra e foi super legal. Que bom, isso é ótimo. Bom demais. Oi, Francisca. Boa noite, bem-vinda. A Marla falou que foi demitida, frustrou os planos. Sim, mas acontece, portas se fecham pra outras melhores se abrirem, não desanima. A ansiedade disfuncional faz a gente fazer o quê? pensamento no lado negativo. A minha vida acabou, agora tá tudo perdido. Não. Uma porta fechou pra outra abrir e vai ser maravilhoso. O melhor está por vir. Comece a pensar dessa forma, porque a ansiedade disfuncional faz a gente pensar de forma negativa e catastrófica. Não entre nisso. Isso é próprio do pensamento gerado pela ansiedade disfuncional. Tá certo? A frustração vem pelo excesso de expectativa. quanto mais expectativa a gente tem por pessoas e situações, mais a gente acaba... A probabilidade da gente se frustrar é muito maior. Tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha. A Sônia colocou eu voltei a ter crise novamente, mas sempre dentro do ônibus a hora que eu vou para o trabalho. Sim, observa como que está sendo esse trabalho. Você está gostando de ir para esse trabalho? porque às vezes é um mecanismo até de defesa nossa, a gente não querer ir para aquele ambiente e vem as crises. Depende. Lembra que o problema não é a situação e sim o que a gente interpreta dela? Então comece a observar os detalhes da sua vida. O que está sendo difícil? Por que está tendo crise constantemente? Sempre tem um motivo, gente. A crise não vem do nada. Você pode, naquele momento, não estar fazendo nada. Mas e o que você fez antes? E como que foi sua semana? E como foi o seu mês? E como foi o seu ano? E é isso que a gente tem que entender. Porque às vezes quando a gente descansa que vem tudo. Que vem as crises. Então é perceber que a gente precisa aprender a se conhecer. Quando você se conhece, você consegue lidar melhor com as situações. Então é importante a gente identificar os pensamentos, desafiar esses pensamentos, não acreditar que todo pensamento que vem na minha cabeça é verdade. Por quê? Porque muitas vezes eles só contribuem e reforçam o que? O medo paralisante. Se eu entrar na onda do meu pensamento que é perigoso, que é ruim, ué, mas eu tenho que questionar, eu tenho que às vezes sinalizar para mim mesma, olha, não é perigoso o quanto eu estou achando que é. Na maioria das vezes nós fazemos uma avaliação precipitada da situação. Então reconhecer o meu padrão negativo, às vezes eu sou uma pessoa que sou muito pessimista, isso aumenta a ansiedade. Então é importantíssimo a gente entender isso. Oi, Roseli, bem-vinda. Eu tenho uma xará aqui. Ela sofre de ansiedade e pânico, então aqui você vai aprender a lidar melhor com essa ansiedade disfuncional, com o pânico. É importante a gente entender que o problema não é a situação. Na terapia cognitivo-comportamental na qual eu sou especialista, o Aaron Beck, ele que tem essa frase, o problema não é a situação, e sim o que eu interpreto dessa situação. Então o que eu faço com essa informação? Eu estou com medo? Eu estou com medo por quê? Então aprofunde mais, se entenda mais, que aí é muito mais fácil de você conseguir gerenciar essa ansiedade disfuncional, tá certo? Então me paralisa por quê? Muitas vezes, o que que acontece? Como eu tenho uma visão catastrófica, eu tenho essa distorção de previsão do futuro, de que o pior está por vir, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por conta da ansiedade disfuncional, eu fico achando que o pior está por vir. Eu começo a exagerar as consequências das situações. Nossa, que eu não vou superar, que eu não vou suportar, ou vai me dar um treco aqui, eu vou cair durinha. Então, na verdade, quantas vezes isso já aconteceu? Avalia melhor a situação. Às vezes você está superestimando o perigo. O que que é isso? Aumentando, potencializando o perigo. e subestimando, diminuindo a sua capacidade de lidar com as situações. Muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Faz sentido? O Diego colocou, é verdade que tomar antidepressivo o cérebro fica inchado? Desconheça essa informação, Diego. Não conheça essa informação. Para mim, não procede. Se você tem dúvida, procure o seu psiquiatra para ele te dar uma orientação. Tá certo? A Aida falou que faz sentido. Então, é importante a gente entender. O medo, se eu me deixar levar pelo medo, ele vai me paralisar. Por quê? Porque observa que no medo, você não avalia bem a situação. Você fica com muito medo. Você fica com medo e aquele, vira um pensamento, esse pensamento vira um loop infinito, que faz com que você você não consiga sair dele. Por isso que eu falo, busque fazer coisas que te trazem prazer. Porque a probabilidade de você sair mais rápido desse loop infinito de pensamento é muito maior. Então, é importantíssimo. Então, o que que acontece? Eu paraliso por conta do medo porque eu não percebi que eu consigo superar. Então, eu paraliso. Quando eu entendo e eu tenho bem fortalecido em mim meu senso de capacidade, que eu dou conta quantas coisas que eu já superei na minha vida. Quando eu reforço o meu lado positivo, o meu lado de superação, vai ficando mais fácil eu ter forças de conseguir superar a ansiedade. Porque pra superar a ansiedade, gente, são vários detalhes. Observa quantas coisas eu falo. Então, é importante a gente entender. Eu preciso pegar esses detalhezinhos e aplicar na minha vida. Por isso que muitas pessoas melhoram. Por quê? Porque elas pegam essas pinceladas e vão aplicando na vida de vocês. Oi, Vanessa. Bem-vinda. Então, é importantíssimo. Tá certo? Bom, quando a gente fala em desafiar os pensamentos, é a gente duvidar um pouquinho deles. Vocês, normalmente vocês duvidam do pensamento de vocês? Coloca pra mim nos comentários se vocês duvidam do pensamento. Ou vocês acham que eles são verdade absoluta? Vamos fazer uma enquete? Deixa eu ver se voltou a minha internet aqui. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Vamos ver se dá certo. coloquei assim. Você acredita em todos os pensamentos que surgem na sua cabeça? Vocês acham que vocês são assim? Vocês acreditam? sem questionar. Vamos lá. Vamos ver se deu certo a nossa enquete. A Liliane colocou que duvida. Vamos ver. Apareceu aí, gente? Talvez o meu chat não tá funcionando muito bem aqui. Ah, deu certo. As pessoas estão votando aqui no meu computador que deu uma paradinha. Olha só, vamos ver a nossa enquete. Ah, tá 50%, 50%, gente. Tem gente que duvida, tem gente que não duvida. E a gente aprender a lidar com os pensamentos ajuda demais. Sabe por quê que ajuda? Porque você desmistifica o pensamento. Na maioria das vezes a gente lida com o pensamento como verdade. Nossa, surgiu na minha cabeça. Tem uma distorção que acontece muito na ansiedade. Eu pensei a verdade e não necessariamente. Eu senti a verdade, não necessariamente. Olha só, a maioria tá sendo que acredita em todos os pensamentos. É como se fosse uma premonição. Nossa, eu tô sentindo, eu tô prevendo que vai acontecer tal coisa. A gente tem que aprender a lidar com o pensamento como hipótese. Pode acontecer, não que é verdade absoluta. Por isso que a ansiedade aumenta. Então, isso aí já é um comportamento que vocês podem, a partir de agora, começar a mudar. Peraí, eu tô lidando como verdade. Por que que eu lido como verdade? Por conta das minhas emoções. Sabia? Por conta das minhas emoções, eu começo a lidar com ele como verdade, porque eu senti. Até tem um livro, né? Não acredite em tudo que você sente. Então, eu percebi isso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se ele tá aqui. É, não acredite em tudo que você sente. Esse é o livro mesmo. Tá aqui atrás de mim. É um dos livros que eu tenho aqui que eu utilizo nos meus atendimentos. Ainda colocou assim. Tipo, já veio o pensamento e acreditamos nele. Isso? É. É, sem você duvidar, sem questionar, falar, ixi, vai acontecer uma coisa ruim. Vai mesmo. É como se você concordasse com ele. Mas isso é porque nós estamos no modo automático, gente. Tá? No modo automático. Por isso que a gente lida dessa forma. Olha, que bom, fico feliz que vocês estão voltando. Isso é ótimo. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Eu não estou tendo muito acesso no meu computador à nossa enquete, mas tudo bem. Eu vou olhando por aqui. É 33 votos. Olha, 52% das pessoas acreditam que... 53% acreditam sim nos pensamentos que surgem a cabeça como verdade. Você acreditar isso é complicado. Por quê? E se você estiver errada? Vai distorcer a sua realidade. Se você acreditar sem questionar. Tá certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Ai, tu colocou é horrível. É horrível mesmo. Por quê? É modo automático. Quando a gente entende, a gente diminui isso um pouco, entendeu? A gente começa a lidar melhor com essa situação. Espera aí, se é que eu não estou muito no modo automático, eu tenho que questionar, duvidar um pouco mais, aí eu vou diminuindo essa... Como é que eu posso dizer? Eu diminuo essa... importância que aquele pensamento tem. Por quê? Na maioria das vezes eu não questiono. Será que eu faria tal coisa? Não, mas será que realmente dentro da minha realidade, do meu jeito de ser, da minha vida, realmente isso pode acontecer? Na maioria das vezes não acontece, gente. É só um medo do que pode acontecer. É possível. Pode. Tudo é possível. Agora, qual é a probabilidade? Aí a gente já traz a matemática. Aí você traz mais o aqui e agora. E observa. Observa muito. a sua história de vida. Então, olha, eu tenho ansiedade há tanto tempo. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa. Nunca acontece, mas eu sempre acho. Mas se eu sempre acho e não acontece, por que eu ainda acredito? É importante a gente observar isso, que é o que deixa a gente acreditar é o que? A sensação. Por isso que é inquestionável. A maioria das vezes é a sensação. Oi, Jéssica. Moraes, bem-vinda. A Jéssica colocou assim, eu tenho medo porque já tive crise de falta de ar. Tenho medo de ter de novo. Sim, mas não é o medo que vai te alertar. A diferença é o que? Não, se eu tenho medo, olha o raciocínio. Se eu tenho medo, o que eu tenho que fazer? Buscar técnica de respiração, porque às vezes eu estou respirando rápido e curto, por isso que dá a sensação de não preenchimento, parece que eu puxo o ar e o ar não vem, porque eu estou puxando muito o ar. Eu estou muito acelerada e eu preciso entender que eu preciso desacelerar. Então, eu percebi o quê? Opa, percebi um desconforto na respiração, para e faça uma respiração profunda. Faça uma sequência de dez respirações, aí você vai, faz uma coisa para te acalmar, para te desacelerar, faz alguma coisa prazerosa, porque daí você tira o foco da sensação, é assim que a gente aprende a lidar com os nossos pensamentos. Faz sentido, gente? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, deixa eu ver, parece que voltou aqui, não, o meu ainda não voltou, deixa eu olhar pelo celular então. A Gilmara colocou, pior que o medo é tão grande que não dá nem para dizer se é verdade, o que vai acontecer, algo de ruim. Então, é porque o medo, na verdade, observa, ele tem um foco, você tem medo do quê especificamente? Porque na ansiedade você não tem um foco direto. Ah, eu tenho medo, por exemplo, um medo de cachorro, medo de escuro, eu tenho um foco, eu tenho medo de alguma coisa. Na ansiedade, não, eu tenho medo do que pode vir a acontecer, isso é uma preocupação. Eu estou antecipando eventos, mas eu não apenas estou antecipando, por quê? Sem perceber, de forma automática, eu vou trabalhando esses pensamentos em mim, por quê? Eu não quero ser pego de surpresa, então eu já tento, eu vivencio ele na minha cabeça, ele está acontecendo, é real na minha cabeça, mas na realidade, com outras pessoas participando disso, está tudo igual, para elas não muda nada. Por isso que a gente fala que a ansiedade, gente, você não enxerga nada ali fora, mas dentro da pessoa está acontecendo muita coisa. Por isso que a gente tem que aprender a entender os nossos pensamentos. A chave para reduzir a ansiedade é você entender e trabalhar seu pensamento, sua emoção e seu comportamento. Quando você entende isso e você aprende a lidar com isso, o que vai acontecer? Você vai entender que se eu tenho tanto medo de ter uma crise, eu vou fazer todo dia relaxamento, técnica de respiração, eu vou buscar fazer um alongamento para me ajudar com as dores, eu vou buscar fazer uma caminhada, mas eu tenho medo que meu coração acelere. Sim, o que de pior pode acontecer? O questionamento vem nisso. Se as pesquisas mostram, os estudos mostram que a ansiedade, quando você tem ansiedade, a atividade física te ajuda, então esse aceleramento que dá, na verdade, é sedentarismo. E eu estou achando que é um problema de ansiedade, não, esse é sedentarismo mesmo. Eu posso diminuir o ritmo até eu conseguir pegar o jeito e melhorar um pouco mais o meu condicionamento. Mas está vendo que eu começo a separar o que é da ansiedade do que não é? Então é importantíssimo a gente entender isso. A Vanessa colocou, eu venho aprendendo a acolher meus pensamentos, exatamente, é isso que é importante fazer. Quando você tem essa maturidade que você tem que acolher você, meio caminho andado para a superação, tá certo? Meio caminho andado. A Elisângela colocou assim, eu desliguei tudo, agora estou, estou que nem rádio velho, nem ligo. Que bom, gracinha, parabéns, é assim mesmo. Por quê? Você vai começar a perceber que o imediatismo que a ansiedade causa já não vai causar mais. Por quê? Você não está ligando. Aí vai começar a parar de vir na sua cabeça. Por quê? Porque não é perigoso. Se não é perigoso, eu não dou muita moral, eu não dou muita importância. O meu grau de importância diminui. Então é importantíssimo a gente trabalhar esse gerenciamento dentro de nós. Parece que não faz efeito, mas é importante a gente perceber que coisas simples fazem muita diferença quando eu tenho treinamento. quando eu faço esse treinamento, quando eu faço eu tenho essa disciplina de todos os dias eu buscar melhorar pra mim o meu dia. Quando eu começo a fazer isso frequentemente, eu vou tirando os gatilhos de ansiedade da minha vida, sabia? Meu primeiro gatilho que sou eu. O primeiro gatilho sou eu, porque às vezes eu mesmo crio situações que me causam ansiedade. Eu fico presa num pensamento, eu acho que vai acontecer uma coisa ruim. Então quanto mais eu olho pros meus sintomas, mais eu tô criando um desfecho negativo. Então muitas vezes eu fico triste por uma frustração, por algo que acontece na minha vida, mas é importante eu perceber e por que as coisas boas também não trazem o mesmo impacto? Vocês já analisaram que as coisas boas não trazem o mesmo impacto? Por isso que vocês têm que aprender a aumentar a satisfação durante o dia. Quando você aumenta o seu grau de satisfação durante o dia, não só as responsabilidades, o que vai acontecer? Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais tranquila. Por quê? Porque você vem canalizando essa ansiedade ao longo do seu dia fazendo algo prazeroso. Isso faz com que você aumente os receptores positivos, que você enxergue, você aumente o seu foco pra coisas positivas que vão te ajudar e não que vão te atrapalhar. Então, trazer isso pra realidade ajuda demais. Por quê? Porque é muito importante a nossa compreensão. Quando eu aceito a ansiedade, eu aceito que o que eu tenho é ansiedade, o que eu tenho que fazer? Correr atrás e buscar alternativa pra melhorar. Tenho medo de me dar falta de ar? Vou trabalhar todos os dias a respiração. Por quê? Porque eu já elimino isso. Eu já tô trabalhando. Tá certo? Verdade, nunca percebi isso. A Bertolino falou. Então, é importante perceber. Quando você aceita a ansiedade, ah, é ansiedade, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Você começa a acolher você, você começa a cuidar de você, você começa a olhar alguns detalhes que são imprescindíveis na nossa vida. Então, é importante demais fazer coisas que pra você é prazeroso. Por exemplo, tem gente que gosta de ver aquelas, aqueles videozinhos de gatinho, de cachorrinho, aquelas coisas fofinhas, ou às vezes vídeos de criança brincando, ou vídeos de pessoa tocando, música. Então, o que que te faz bem? Você tem que saber o que pra você faz diferença, porque cada ser humano, ele vai ter sua particularidade. Cada um vai ter um gosto. O importante é você saber qual é o seu gosto. Você tá focando nisso, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Quando você começar a fazer coisas prazerosas, salpica ao longo do seu dia, da sua semana, a ansiedade reduz. Sabia que a ansiedade, ela não resiste à ação? Por quê? Quando eu vou pra ação, eu reduzo o medo, por exemplo, quando eu vou pra ação. Lembra? Quanto mais eu entro em contato com o que eu tenho medo, menos medo eu vou tendo, pelo processo da habituação. É igual, por exemplo, pega uma pessoa que mora no sítio, no interior, e uma pessoa que mora na cidade. Às vezes, aquela pessoa que mora na cidade, o que que vai acontecer? Ela vai ter alguns medos que a pessoa que mora no sítio não tem. Por exemplo, eu tenho medo de galinha. Se eu for morar no sítio, sempre que eu vou estar lá em contato, a tendência é o quê? Eu perder o medo. Se eu for lá enfrentar, se eu for lá jogar o milho, colocar água, a comida delas, o que que vai acontecer? Pelo processo da habituação, eu vou perceber, nossa, eu tinha medo, mas eu não tinha contato com isso. Quando eu percebo que eu tenho um pouco mais de domínio sobre a situação, esse medo reduz, porque aumenta a força interna que cada um tem dentro de si. então esse exemplo fica muito importante a gente entender que na verdade a ansiedade disfuncional muitas vezes é porque ela vem e eu tenho medo dos sintomas porque eu não quero ter contato. Eu fico, a minha resistência é tão grande com a ansiedade, eu não quero ter o sintoma, eu não quero ter a ansiedade. Sim, mas se eu olhar de frente e trabalhar isso é muito mais rápido e muito mais fácil. Por isso que o trabalho da aceitação nos ajuda muito. quando eu aceito, quando eu entendo e me acolho, aí muda completamente a minha forma de ver a ansiedade, a minha forma de ver a superação. Então quando eu começo a superar, fazer coisas que eu não fazia, não fique esperando o resultado, goste do processo. Sabe por quê? Porque o resultado é inevitável. Se você começa a pegar gosto por meditação, igual eu faço todos os dias meditação, se você pega o gosto nossa, mas é tão bom me dar um prazer, começa de pouquinho, não vai ter um, nossa, vai ser maravilhoso do começo. Não, eu já faço 15 anos que faço meditação. Então é totalmente diferente de uma pessoa que vai começar agora, mas eu comecei com 5 minutos. 5 minutos já faz muita diferença. Então por isso que é importante a gente entender. Tá certo? É importantíssimo a gente entender. Quando a gente entende, o que vai acontecer? Quando a gente entende isso, a pessoa começa começa a trabalhar internamente. Trabalhar internamente que a ansiedade tem alternativa. Eu consigo superar. Eu consigo... Quantas coisas eu já passei na minha vida? Quantas vezes eu já superei muitas situações? Eu começo a olhar tudo isso e vai aumentando dentro de mim meu senso de capacidade. Vocês já tentaram fazer isso? Coloca pra mim nos comentários se vocês já sentiram isso. Vocês já passaram por isso? Já aconteceu coisas boas com vocês? São essas pequenas coisas boas que vão fazer a diferença, sabe? Essas pequenas coisas que vão fazer toda a diferença. Então é perceber que na verdade o que que acontece? Na verdade o que que vai acontecer é que na ansiedade quando eu me acolho eu me acolho de uma tal forma que eu começo a questionar meus pensamentos fazer coisas que eu gosto aumenta os receptores positivos quando tudo isso acontece a ansiedade não tem espaço a ansiedade desfuncional ela vai voltando ao seu nível de normalidade. Então é importantíssimo isso. Tá certo gente? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Bom, a exposição que é o que eu falei é muito utilizada na terapia cognitivo comportamental na que eu sou especialista ela ajuda muito a pessoa enfrentar seus medos de forma gradual e controlada devagarzinho eu vou aprendendo como eu falei uma pessoa que mora no sítio ela tem medo de algumas coisas de uma pessoa que não mora no sítio a pessoa que não mora no sítio ela vai ter alguns medos eu por exemplo nunca morei no sítio por isso que eu tenho medo de galinha mas com certeza se eu for pro sítio e tiver galinhas eu vou ter que aprender a lidar com isso correto? senão o que que eu tô fazendo lá no sítio então é importante a gente perceber peraí eu tô valorizando em mim meu senso de capacidade de enfrentamento vocês estimulam isso em vocês? coloca pra mim nos comentários se vocês estimulam isso é importantíssimo você estimular e você valorizar quanta coisa que você já passou na vida vocês já passaram muitas coisas na vida? coloca pra mim nos comentários se a vida ou a vida de vocês é facinha uma mão com açúcar como dizia a minha mãe facinha não tem problema nenhum porque a vida de ninguém é assim então por isso que é importante a gente perceber se eu foco nas minhas qualidades nossa eu reconheço gente quanta coisa que eu já passei superei aumenta aumenta cada vez mais meu senso de merecimento aumenta cada vez mais a minha capacidade quando aumenta isso eu consigo mais facilmente reduzir a ansiedade porque eu consigo estimular em mim a criatividade pra buscar alternativa e melhorar eu começo a ver a minha força interna por isso que é tão importante tá certo? a Liliane falou que já passou o Reginaldo bem-vindo o Reginaldo deixa eu dar uma olhada a Junara colocou já passei por muita coisa então quantas coisas que a gente já passou e como que tá o nosso enfrentamento confie mais em você é assim que vai aumentando a sua segurança interna segurança em você a Vanessa colocou tantas superações sim mas observa que a gente não foca nisso a gente foca no que a gente não consegue é impressionante gente é por isso que a gente não sai do lugar e fica patinando igual uma areia movediça vai patinando só vai enterrando cada vez mais no buraco não foca no que tá dando errado foca na tua superação eu consegui vou superar isso aí também olha pra sua trajetória isso é acolhimento você olhar pra sua trajetória a Ana Paula colocou assim já passei sim e tô passando e pretendo resolver com a ajuda desse exercício também exatamente mas é o que eu me coloco numa posição de ação o que que eu falei agora ansiedade e o medo não resiste a ação essa é a diferença gente é uma questão de postura só que a gente só aprende isso quando a gente vai pra terapia né por isso que é importante participar das lives por isso que tem tanta gente melhorando se você quer aprofundar mais sobre a ansiedade vem fazer o meu treinamento ansiedade zero ele vai te ajudar muito eu trago essas explicações lá tem 90 meditações tem meditação pra ansiedade tem meditação pra insônia pra reduzir a insônia tem meditação pra você acolher você mesmo e aumentar a sua autoestima então comece a perceber quer aprofundar mais e como reduzir a ansiedade tá tudo lá gravadinho os vídeos tá tudo lá pronto os exercícios tem caderno pra você escrever pra você começar a introduzir a escrita terapêutica na sua vida tá certo oi Eliane Almeida boa noite ela colocou boa noite boa noite oi Nayara a Nayara falou sim momentos difíceis sim mas o mais importante além desses momentos é a superação que eu tive isso ajuda demais a Eliane colocou assim eu creio que vou ficar boa estou tão ansiosa que não consigo absorver vai, vai absorver sim é uma questão de treinamento então toda vez que você vier na live você vai aprendendo lidando melhor com os sintomas você vai vendo que isso vai desacelerar em você é normal na ansiedade disfuncional às vezes a gente não conseguir se concentrar mas você vai aprendendo que eu preciso buscar melhorar o meu momento presente pra que eu consiga lidar com as situações do dia a dia a Eliane colocou momentos difíceis passando todo dia eu choro sim mas se você está chorando é uma válvula de escape porque é muita pressão busque entender utilize a escrita terapêutica pra te ajudar a entender seus sentimentos o porquê tanto choro o que está por trás do choro sempre nós temos a informação tá certo a Nayara a Nayara colocou assim os erros do passado se pudesse voltar e mudar as coisas difíceis da vida não se você chegou onde chegou por conta dessas coisas difíceis seja grata por esse momento por mais difícil que ele seja é aprendizado é aprendizado agora o mais importante não é o que passou é o que você vai fazer com isso isso é mais importante então não foca no que passou no que passou você talvez não tinha maturidade como você tem hoje então valorize essa maturidade de hoje olha hoje se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá no passado seria completamente diferente ok mas você não tem então é injusto você trazer isso à tona agora pra você é injusto com você então alivie você se perdoe e siga adiante tem como mudar o que passou não tem agora a partir de hoje é igual esse caderninho ó, muda a página e vou tentar escrever uma nova história a partir de hoje que aquilo vai me servir de aprendizado só isso na ansiedade a gente fica tão preso na culpa do que aconteceu eu queria mudar mas isso vai gerando depressão ao longo do tempo se eu focar no meu passado então eu percebi foca no aqui e agora quanto mais você foca no aqui e agora menos medo você tem menos ansiedade você tem a Bertolina colocou assim eu mesmo aprendi muito com a senhora a cada live eu aprendo mais obrigada que bom Bete fico muito feliz você merece mesmo e assim é confiar em você é olhar pra você é acolher você isso ajuda a reduzir a ansiedade por quê? porque tá vendo que são muitos detalhes e que é importante a gente entender esses detalhes que eles vão fazer toda a diferença na nossa vida a Eliane colocou assim frustrada porque eu era tão bem e hoje não consigo cuidar de mim e nem da minha família tenho medo de deixar meus filhos ainda me levanto e vou trabalhar assim então foca nisso o que você tá dando conta se você focar no que você dá conta meio caminho andado foca no que você já tem e sonhe com coisas boas deseje coisas boas pra você intenciona isso é importante o poder da intenção na nossa vida tá certo? senão a gente foca nossa o que pode acontecer de pior nossa pode acontecer tanta coisa de pior se a gente parar pra analisar mas o que vai acontecer mesmo então não adianta eu focar nisso eu tenho que focar nas coisas boas tá certo? então criar uma hierarquia de situações que eu tenho medo começando daquelas que provocam um medo mais moderado e eu vou progredindo a partir do momento que eu vou avançando vou superando os meus medos é assim que a pessoa aprende quando ela vai pra terapia individual é assim que ela aprende a diminuir o medo então quando eu me exponho a situação que me causa a ansiedade e eu supero por isso que tem que ser de uma situação mais leve pra uma mais intensa essa superação vai fazendo com que eu cresça internamente pra que eu confie em mim e o meu senso de capacidade aumente porque a ansiedade faz eu me sentir incapaz eu observo que na maioria das vezes é sempre o mesmo discurso eu não consigo eu não dou conta tá certo o treinamento tem técnicas de relaxamento como eu falei é importante a gente treinar como que eu vou treinar eu vou todos os dias fazer um relaxamento fazer uma meditação tem aqui no canal vários vídeos que vão ajudar vocês nisso se não faz o treinamento comigo que você vai aprender então é praticar regularmente o que é o treinamento é você praticar regularmente não apenas durante as sessões de terapia ou nas lives não trazer pra sua rotina técnica de relaxamento técnica de respiração trazer sempre situações que trazem um bem-estar pra você você focar em situações que são prazerosas vai ajudar demais tá certo? desenvolver habilidades de enfrentamento que são adaptativas ou seja perguntar por que eu tenho tanto medo então eu tenho que lidar com esse medo paralisante que tá presente mas é que ele tá no meu aqui agora? então eu tenho que aprender quando eu tenho muito medo porque às vezes como a gente falou no início da live hoje que a gente tava refletindo sobre a certeza eu lido com o pensamento como certeza eu lido com o futuro como certeza eu lido com medo como se fosse certeza que é uma ameaça real só que é porque na verdade eu não tolero incerteza quando eu não tolero incerteza sempre eu caio na mesma situação aí eu tenho dificuldade pra enfrentar os desafios por isso que é importantíssimo a gente desenvolver estratégias de resolução de problemas pra lidar com as situações estressantes né? reconhecer celebrar as conquistas que você vem tendo os avanços que você vem tendo a sua superação foca nisso né? alguém colocou aqui que não tem dinheiro o problema não é o dinheiro quantas coisas a gente tem gratuito? aqui mesmo a live a live olha quanta informação que vocês estão tendo isso é gratuito então é perceber que é a nossa forma de ver a situação não se eu tô tendo acesso a essa informação por que eu não coloco em prática? então é essa questão que precisa ser trabalhado e às vezes porque eu foquei muito na falta eu não tô conseguindo ver as oportunidades que eu tenho de melhora tá fazendo sentido? gente se tá fazendo sentido peço que ajude o canal dê like pra quê? pra que essa informação possa passar pra outras pessoas outras pessoas também merecem essas informações pra ajudar a ter menos medo como que eu lido com medo questionando trazendo pra realidade entrando em contato a terapia cognitiva comportamental ela nos fala que esse é o processo pra gente ter pra gente diminuir o medo pra ter menos medo então é importantíssimo tá certo? e sempre trabalhar em nós a autoconfiança a motivação pra continuar enfrentando os desafios vocês vêm fazendo isso? como que a gente se percebe capaz de enfrentar? então é importantíssimo eu perceber que eu tenho que me enxergar capaz de enfrentar essas situações olha aqui nós tivemos 75 votos deixa eu dar mais uma olhadinha olha aqui 51% gente das pessoas acreditam que todo pensamento que surge na sua cabeça é verdade e não é então olha o quanto que a gente tem que trabalhar os pensamentos é importantíssimo tá certo? então preciso mudar pra me reduzir o medo pra finalizar a nossa live pra eu ter menos medo pra eu lidar melhor com esse medo paralisante eu tenho que mudar minha interpretação sobre mim mesma meu senso de capacidade estabelecer em mim essa força trabalhar o meu amor próprio trabalhar as minhas qualidades e focar nelas pra resolver eu tenho que trabalhar essa reestruturação dos pensamentos entender esses pensamentos que estão na minha cabeça né buscar trazer pra minha realidade eu preciso trabalhar né trabalhar os meus pensamentos e o meu comportamento através do que? exposição eu preciso entrar em contato né eu preciso entrar em contato com situações que me causam ansiedade mas eu não vou pegar aquela que me causa um medo danado que me desestabiliza não não é essa que eu vou pegar é a mais simples pra eu ter um micro avanço quando eu pego essa aqui essa situação que me causa medo mas que eu consigo ter um avanço é isso que vai mudar o jogo na minha vida vai aumentando cada vez mais meu senso de capacidade eu vou dando conta eu vou ficando feliz com a situação então ajuda demais tá certo? além da exposição eu vou trabalhar o relaxamento pra ajudar a lidar com o medo paralisante eu vou buscar apoio se eu não consigo sozinha eu vou buscar amigos pessoas a minha volta pra trabalhar essa rede de apoio eu vou buscar profissionais sugiro que vocês busquem da terapia cognitivo comportamental que ajuda a lidar com a ansiedade que é focado na ansiedade ajuda muito então isso vai fazendo com que a gente consiga diminuir esse medo paralisante eu vou desenvolver habilidade de enfrentamento pra reduzir esses sintomas de medo de ansiedade que fazem eu paralisar e eu vou sempre trabalhar em mim a valorização do meu empenho da minha dedicação vocês vêm fazendo isso? vocês vêm trabalhando nossa hoje eu tô de parabéns que eu consegui parar 5 minutos pra fazer uma respiração foca nisso aumenta isso sim tem que ser potencializado quando você potencializa em você isso você vai se sentindo cada vez melhor então é perceber que eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida é assim que eu consigo reduzir o medo eu consigo diminuir esse medo paralisante eu não posso aceitar como se fosse verdade absoluta aquilo que tá vindo na minha cabeça eu preciso trazer pra minha realidade ver se aquilo faz sentido desarmar esse gatilho do pânico desarmar esse gatilho de que realmente é perigoso e catastrófico às vezes é só da ansiedade desfuncional então questionar se perguntar através da escrita terapêutica ajuda muito pra que a gente consiga lidar melhor tá certo? gente como foi o nosso encontro hoje esse era o conteúdo que eu tinha pra passar pra vocês de como lidar com o medo paralisante agora vocês já sabem o que vocês precisam fazer ao longo dos dias das semanas o que vocês precisam fazer pra reduzir esse medo paralisante então a primeira coisa é não aceitar como verdade todo qualquer pensamento e sensação sensação é algo fisiológico né? que o seu pensamento provavelmente produziu tá certo? gratidão por vocês terem estado presentes gratidão por terem ficado comigo até aqui escreva nos comentários ajude a compartilhar live pra que outras pessoas tenham acesso também deixa seu like se não é inscrito se inscreva no canal e eu vejo vocês na quinta-feira tá certo? foi ótimo estar aqui com vocês a live a Liliane colocou maravilhoso como todas as lives produtivas cheias de conteúdo grata sempre que bom amei a Ana Paula colocou a Liliane falou que quer viver isso mesmo vamos viver felizes com certeza a Aida colocou que benção que bom gente muito obrigada por vocês por estarem aqui e até semana que vem opa não até quinta quinta meio dia eu já tava indo pra semana que vem semana que vem é terça e a gente vai fazer uma outra enquete lá no nosso grupo gratuito de temas se vocês quiserem coloque terminou a live a hora que parar o chat coloca qual pode ser o tema da próxima live de quinta-feira traz pra mim só que quando fechar a live aí você coloca no comentário que vai ficar depois exposto pra mim tá bom que daí eu vou vendo qual pode ser o tema que tiver mais votação qual tema que a gente pode fazer tá bom um abraço pra vocês bom descanso tá bom descanso tchau tchau